Como todos sabem, pré-candidata do PCdoB à presidência da República, a Manuela. É jornalista, deputada estadual, procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É deputada estadual desde 2014 e já foi duas vezes deputada federal pelo PCdoB, aonde foi líder da bancada do partido, também foi indicada três vezes pelo DIAP como uma das 100 cabeças do Congresso. Na sua trajetória parlamentar, a Manu é autora da Lei do Estágio, relatora do Vale Cultura e do Estatuto da Juventude, presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e é coordenadora da bancada gaúcha, também lá no Rio Grande do Sul. O fato é que nós, no nosso processo de Congresso, concluímos que a melhor forma, ou a forma que nós, o nosso partido, com o nosso acúmulo, poderíamos mais contribuir com o debate nas eleições do ano que vem era a partir da construção de uma candidatura. É nossa obrigação, em 2018, fazer um debate sobre as saídas para a crise. Porque quem mais sofre com a diminuição do tamanho do Estado são as mulheres, porque na sociedade machista, quem dá conta daquilo que nós devemos dar, ou quem é parceiro nosso e dá conta das atribuições que no mundo machista são nossas, como os cuidados do filho, é o Estado. Então, quem é punido quando o Estado não existe e não tem, por exemplo, escola de turno integral? É o homem que sai do trabalho? A reforma trabalhista, ela pune igual homens e mulheres trabalhadoras? Não. Eu também acho que é importante nós, e talvez essa seja uma das contribuições mais, assim, do ponto de vista partidário, com o PCdoBD, nós mostrarmos que existe renovação na política. Para mim, o que interessa, e talvez tenha relação com a tua pergunta, é nós conseguirmos pactuar com o povo brasileiro que nós queremos. Hoje, a violência no Brasil faz parte do sistema de perpetuação da pobreza e da desigualdade. A gente precisa enfrentar. São os mais pobres que vivem a violência mais extrema. E capitalismo é esse que os liberais defendem no Brasil? Que não tem direito individual? Que o Estado não tem papel nenhum? Qual é o país capitalista que o Estado não tem papel nenhum? Estados Unidos? O que significam as compras públicas de armas nos Estados Unidos? Então, é muita mentira. Eles vendem um sonho que não existe em lugar nenhum do mundo. A nossa ideia de construção de uma frente âncola é de ocupar esses espaços, espaços do movimento social, que as pessoas comuns se organizam, que as pessoas comuns compartilham dos problemas que elas enfrentam. no nosso país e a gente vai se encontrar por aí.